Música Música Y el verde limón Y el verde limón Tiene su manto la que está en el truera Mi consolación Consolación divina Música Música Ai, verás, mi compañía Ai, que me encuentro desamparación En tiemiecilla Música 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 Que anoche já me abençoe a vontade que me tenei Se não te vienes comigo, se comigo não te vienes Já ensinou que não me queres Já lá dentro há chumbas e tapas Que agora Deus que se típica Minha bonita, mini canilha Minha bonita, dián kita Minha bonita já está bonito min the only Já está bonito, já está bonito Já está bonito min ke men car